Pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel, estou a adquirir a franquia da Concert Smart, vou abrir minha unidade em Itupéba. Queria falar para vocês que a Concert Smart, desde a negociação para adquirir a marca, foi muito receptiva comigo, sempre a tratativa melhor possível. E depois disso a gente fez um grupo, onde eles dão todo o suporte para mim. E hoje eu estou aqui, fazendo treinamento, próximo ao meu, a minha inauguração. E as expectativas são as melhores possíveis. O pessoal realmente dá o apoio que você precisa aí. E vamos nessa!